Hoje estamos aqui no Recanto da Lagoa, imensamente feliz por estar podendo comemorar juntamente com o nosso servidor municipal da educação o seu dia. Estamos trazendo o tema para eles, Rolifest, porque é exatamente mostrando a diversidade através das cores, da mão de obra que nós temos na educação, para formar um conjunto todos em prol da educação. E aí esse servidor municipal, serviços gerais, merendeira, diretor, vigia, cuidador, auxiliar administrativo merecem imensamente essa homenagem que hoje estamos fazendo para eles, porque eles também têm um trabalho na educação de forma muito carinhosa, muito amorosa, muito zelosa. E a eles o que eu posso manifestar é a minha gratidão e dizer que precisamos estar juntamente em alianças em prol de um mesmo objetivo, que é fazer uma boa educação no município de Vaz e Alegre. Aproveitar também para dizer aqui ao servidor que não pôde comparecer nesta noite, que o nosso prefeito Zé Helder, imensamente alegre, manifesta também a sua gratidão e hoje não pôde estar aqui porque também está a serviço governamental na cidade de Fortaleza. Então eu deixo aqui registrada a grande gratidão que ele manifesta para todo o servidor municipal e em especial da educação nesta noite. Estou aqui para agradecer a gestão pela sua linda festa aqui no Recanto da Lagoa, valorizando a categoria dos serviços gerais, merendeira, vigia, toda a categoria. Obrigada, Ângela, obrigada a toda a gestão por essa bela festa, esse belo momento. Festa das Cores, onde a gente valoriza ainda mais, nesse momento de confraternização importante, o trabalho valioso, o labor digno do dia a dia desses profissionais que engrandecem a educação vaz e alegrense, que é destaque, não só aqui em Vaz e Alegre mesmo, mas a nível regional, não é à toa que 12 das escolas de nota 10, das 14 da Criança 17, são aqui em Vaz e Alegre. Então, isso é o que demonstra todo um conjunto da obra que passa pelo valor, a matéria-prima que nós temos com os nossos alunos, lapidados através dos nossos professores, das nossas gestões escolares, dos nossos servidores aqui hoje celebrados nesse momento, também da gestão da educação através da secretária Ângela e sobre a nossa liderança do prefeito Helder. É uma honra a gente poder estar participando desse momento, é uma alegria confraternizar nesse justo e importante momento. Quero agradecer que eu me sinto honrada e orgulhosa de fazer parte da educação de Vaz e Alegre e feliz por ser homenageada hoje pela Secretaria de Educação. A nossa cidade já sorri de novo, com ver de Vaz e Alegre faz mais para o povo.